É a seguinte, perspectivismo. Perspectivismo, a ideia é de que existe uma perspectiva europeia, né, que todo mundo já sabe, colonizadora, branca, que quando chega aqui no nosso país, vem aquele bando de índio e começa a fazer as colonizações. E aí, Isaac? Eu estou tentando entrar na coisa do xamanismo sujo. E a ideia do perspectivismo, então, é a seguinte, existe uma ideia branca sobre o índio e existe uma ideia dos índios sobre o próprio índio. E essa ideia, ela difere muito das estruturas de pensamento que os brancos teriam na época da colonização e ainda insistem, que tem, como a gente estava falando agora, ali na janela, enquanto o público não chegava, que a gente estava dizendo assim, pouco e saco, nós estamos em 2014, a gente continua indo para a Europa e vendo as imagens dos índios representadas, né, o Edson estava falando, eles estão falando da minha família, a família dos meus pais. E olha o jeito que eu sou representada aqui, né, não? de formas da perspectiva branca, uma perspectiva que olha o outro, olha a diferença a partir da sua própria noção, não tem capacidade de integrar visões, né? E na ideia do perspectivismo meio índio, esse branco também é uma coisa muito estranha. Então, ele vai falar assim, por exemplo, ó, uma coisa que um branco nunca entendeu e que um índio acha óbvio, por exemplo, é construir civilização, construir casa, construir cidade. Por que que eles não constroem isso, né? Vamos fazer, eles têm uma tecnologia que eles não compreendem, então a gente vai introduzir, porque a gente é mais inteligente, a gente é branco, a gente é esperto, e a gente vai ensinar eles a fazer essa tecnologia. Só que dentro da perspectiva meio índia, por exemplo, antes desses brancos chegarem, eu estou chegando no chamanismo sujo, é só um preâmbulo. Antes desses brancos chegarem, eu tenho que esse pensamento... Ah, deixa eu só avisar, antes de tudo, que o Verde de Castro é um irresponsável teoricamente, né? Ele está dizendo isso, não sou eu que digo. E eu adorei tanto o fato dele ter dito isso, que eu repito, que nem propaganda louca, do porquê que ele é um irresponsável. Ele é um irresponsável, basicamente, porque ele pega um contexto de índio-ameríndio, né? Ameríndios, índios-americanos, e cria um sistema de pensamento, uma ortodoxia, uma estrutura de pensamento, como se todos eles pensassem igual. Ele sabe que ele está fazendo isso. Mas ele sabe também que isso é uma forma de militância dele dentro da antropologia. Porque com quem ele está discutindo não é com o índio, ele está discutindo com o branco. Então, ele vai usar a ideia da inversão ontológica, do perspectivismo, exatamente para mostrar um espelho para esse branco. Dizendo assim, ah, você não sabe por que que índio não constrói casa, por exemplo, não construía naquela época? Então, vamos pensar no xamanismo, porque aí eu vou chegando no xamanismo, no xamanismo horizontal, por exemplo. Primeiro que o xamanismo não... O xamanismo...